Olá meninas e meninos do Salvei na Paixão, hoje venho fazer o vídeo de tão prometido de cabelos, por isso quem estiver interessado, venha comigo. Então, relativamente ao meu cabelo, como eu já tinha dito no Facebook e no blog, eu tenho a sorte dele crescer rapidamente e não faço nada para isso. Já me perguntaram se eu usava produtos para fazer crescer o cabelo ou se eu faço a típica massagem no corpo de glúteo para estimular o crescimento e não, não faço nada disso. Eu acho que tem muito a ver com a genética e tendo a sorte ou o azar do cabelo poder crescer rapidamente ou não crescer assim tão rapidamente. Vocês veem que o meu canal tem cerca de 3 meses e se vocês virem o primeiro vídeo vocês conseguem ver que o crescimento já é bastante longo comparativamente ao primeiro vídeo. Por isso, isso é mesmo uma questão de sorte. No entanto, eu tenho os meus cuidados, já experimentei obviamente imensos produtos no mercado, todos aqueles produtos que nós falamos muito, que são muito conhecidos, desde Schwarzkopf, Revlon, já experimentei muitos. Talvez não sejam os meus favoritos e neste momento vou-vos mostrar todos aqueles cuidados que eu tenho e quais os produtos que eu recomendo, pelo menos no tipo de cabelo como o meu, que é um cabelo que tem muita descoloração, que teve grandes diferenças de cor entre o preto e o louro, portanto são opostos e que têm funcionado bem comigo, por isso espero que gostem das dicas. Então, relativamente ao cuidado de lavar a cabeça, eu neste momento estou a usar este shampoo e acho que vou ficar mesmo fiel a este shampoo, portanto quando ele terminar eu vou comprar outro. É o shampoo da Biosavos para cabelos secos e ele tem proteína de soja. Eu conheci estes produtos por trabalhar com a lupa biológica, já tinha experimentado e neste momento estou mesmo fã porque o meu cabelo estava extremamente seco e eu notei mesmo uma grande diferença, não só com o shampoo, mas obviamente com a gama e eu notei mesmo imensa diferença. Eu não uso condicionador, eu prefiro usar máscara até porque eu evito ao máximo lavar e lavar o meu cabelo todos os dias, portanto quando lavo depois hidrato com máscara. A máscara que eu estou a usar que está mesmo no fim, tenho de comprar outra, é também da Biosavos, da mesma gama e ele é também para cabelos secos, é uma máscara de nutrição e é aquela que eu aconselho mesmo. Para nutrir o cabelo eu não uso nenhum serum, nenhum creme específico, neste momento estou a usar dois produtos, um para camuflar as pontas secas e eu nunca uso no dia em que lavo o cabelo, portanto uso no dia a seguir, que é o ouro fluido, ele é um óleo e eu não sei o que é que ele promete, nem sei se cumpre aquilo que promete, mas eu utilizo da forma de quando no segundo dia as pontas começam a ficar bem mais secas, eu coloco o óleo e vai camuflar muito. Se reparam não o cabelo e as pontas danificadas e secas, eu não sei, não comprovei mesmo, uso muito pouco, como vocês podem ver, já tenho alguns meses e uso muito pouco. Uso mesmo para camuflar aquela secura do cabelo. Realmente o produto que eu estou a usar como tratamento e que tenho adorado, ele faz, é o único ano, eu já falei dele no Instagram, no Facebook e ele tem 10 efeitos, ele promete 10 efeitos e eu acho que ele consegue mesmo, se calhar não consegue fazer os 10 efeitos na totalidade, porque um produto é sempre complicado fazer tudo o que promete, mas é um produto mesmo muito bom e ele hidrata-me muito mesmo o cabelo e como eu já disse no outro vídeo, eu penso que foi no vídeo dos favoritos, o que eu mais gosto nele é o cheiro que ele deixa no cabelo, é mesmo super, super bom o cheiro e eu estou fã deste produto e este produto eu tenho talvez já há um mês e ele gasta-se muito rápido, é um grande efeito este produto, porque ele não é líquido, ele é um género de um creme, mas depois também não é em pão, portanto ele é em spray e acaba por se gastar muito, muito rápido, mas ele é muito bom e eu recomendo mesmo. Então, estou novamente num espaço diferente, porque a câmera está com problemas, mais uma vez eu peço desculpa. Continuando então nas dicas de cabelos, em nível de produtos, já vos mostrei o que uso, um dos truques que eu uso para não partir e para não danificar muito o cabelo é não fazer muitas vezes rabo de cavalo, nós perdemos cerca de 50 a 100 fios de cabelo por dia, por isso se nós estivermos com o cabelo muitas vezes preso, provavelmente mais facilmente irão cair, iremos ter queda de cabelo. Quando eu uso o cabelo atado, eu sei que não é muito elegante, mas eu prefiro este tipo de elásticos, assim bem gordinhos, porque acabam por não desferir tanto o cabelo. E a nível de escova, eu estou a usar a teaser e ela é fantástica, eu também fico com bastante cabelo preso na escova, porque o meu cabelo fica mesmo bem desembaraçado, o meu cabelo é muito fino e faz muitos nós, mas também noto que depois ao longo do dia ele tem muito mais dificuldade em voltar a criar assim umas mini rastas que eu fico aqui na parte de baixo. Eu estou mesmo a adorar, para além dela ter um design super bonito, estou a adorar e eu comprei esta na Well, se eu penso cá em para farmácias, e ela é mesmo muito, muito, muito boa. Tudo o que seja para nós modelarmos o cabelo, ou para secarmos o cabelo, eu tenho estes três aparelhos, este é da Philips, é uma chapinha, eu raramente uso a chapa, este é da Roventa, o secador, e este é da Babyliss, para fazer os canudos no cabelo. Eu uso este em caso mais de cerimónias, ou uma festinha, ou assim. Este aqui é o secador não diário, mas quando eu faço a lavagem no cabelo, e eu tento não secar muito próximo do cabelo, o mais distante possível. E esta chapinha eu raramente uso. Eu comprei mais de uma altura em que tinha feito assim mais de era no cabelo, e tinha deixado o cabelo ondulado, e arrependi-me imenso e queria o cabelo liso, e então passava mais a chapa, mas o meu cabelo ficou super quebradiço, super seco, e estraga, danifica mesmo muito o cabelo, e eu evito ao máximo usar este tipo de aparelhos. Também comprei porque me dá imenso jeito quando fazemos produções, ou assim. Primeiro, eu não mexo no cabelo, mas nós sabemos que nas produções, quem trabalha em produção, que muitas vezes falta o cabeleireiro, ou dá-se só um pequeno jeito, e então dá sempre muito jeito ter estas chapinhas, mas é mesmo algo que eu não aconselho a usar muito, muito menos diariamente. Relativamente ainda aos cuidados de cabelos, todas nós temos aquele salão onde costumamos ir, e é isso mesmo que eu acho que vocês devem apostar, as pessoas que trabalham no vosso cabelo, se forem profissionais, sabem as características deles, portanto, ninguém melhor que eles para nos conseguirem aconselhar que produtos é que o nosso cabelo está a necessitar, que tipo de tratamentos é que nós deveríamos fazer ao nosso cabelo, e pronto, é isso, espero que tenham gostado, foi um vídeo rápido, peço imensa desculpa mais uma vez ter acontecido este deslocar da câmera e estar novamente a gravar através da cama do meu computador, mas é isso, espero que tenham gostado, e obrigada por estarem desse We put up our tent, in a dark green hall outside of town by the train tracks.